Ele se exige de músico angolano e tem esse mais novo álbum no mercado que é o nome do século XXI. Autor de sucesso, Chama Bombeiro, com participação de Beto Dias. Esse mais recente álbum foi lançado na discoteca Zero Hora. Lotação esgotada. E também um de TV Maltas que participa no seu trabalho, Sima, Willy Semedo. Tony Francki. Mambo Queno. Álbum que está disponível no YouTube. Entre as músicas acima, vou dar-te rosa. Vou te dar casamento. Socorro. Facebook. Lilmar Estúdio. Atualmente, participação com o DigiOne, com música Subdiche. Contacto para o show, eu sou o Chama, para 933-39-37. Ou Dinha Produções na Fazenda, frente para mim. Configuração com o DigiOne. Obrigado.